Deixa eu te testar pra ver se você luta... Eu vou te testar pra ver se você luta... Great! Round 2 Fight! Round 3 Fight! Tchau, tchau. 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 Round 3. Fight. Round 3. Fight. Round 4. 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 Fight. Round 5. Round 5. Fight. 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 Round 6. Fight. Round 6. Fight. Round 5. Fight. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Round 2. 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 Fight. Fight. Round 2. Fight. Fight. Round 2. 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 Fight. Round 1. Fight. Round 1. Fight. Round 2. 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 Fight. O que é isso? 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 O que é isso?